E como derrotar um monstro que nem o próprio rei dos demônios com todo o seu exército conseguiu derrotar? Mas antes da gente falar sobre essa criatura mega colossal, eu queria comentar um pouco sobre o tão esperado encontro de Zeldris contra Stan, que eu acredito que tenha sido decepcionante para a grande maioria. Pois o comportamento de Zeldris em relação a Tristan foi muito estranho, além de frio e doloroso até mesmo para nós que estávamos vendo essa cena. Já que ele tratou Percival literalmente como uma família, mas quando seu sobrinho de sangue entra pela porta, ele nem sequer se dar ao trabalho de ir até ele. Apenas se senta em seu trono com seus olhos demoníacos ativados, se mantém em silêncio e nem se preocupa em amenizar a ansiedade de Tristan de estar em um reino que historicamente é contra sua espécie. Fora isso, cadê a Gelda, que não estava ali para receber e ver seu sobrinho? Será que ela não gostaria de ver o filho de Elizabeth, uma pessoa com quem ela se identificava tanto? Bom, é triste ver que Tristan, além de não se dar bem com seu próprio pai, também não se dá bem com a família dele. E isso agora me deixa ainda mais curioso para ver como é sua relação com as deusas. Será que elas tratam Tristan com essa indiferença também? Bom, a gente sabe que ele provavelmente tem uma grande admiração pelo Mael e sua história, inclusive nomeando até mesmo as suas espadas favoritas com o nome de Estaroça e Mael. Mas nesse ponto que a gente consegue entender é que o Tristan, na verdade, é um grande fã e admirador da história dos sete pecados capitais e de tudo que eles viveram. Tanto que o nome do seu cavalo é Escanor. Então talvez ele ainda nem conheça pessoalmente o Mael, e muito menos o reino onde sua mãe nasceu. E que só futuramente a gente venha descobrir como será a relação deles com o Tristan também. E eu acharia inclusive muito incrível se o próprio Tristan fosse aquele que iria de uma vez por todas selar a paz entre o clã das deusas e dos demônios. Até porque ele próprio vai ter que fazer isso consigo mesmo, pois ele precisa aceitar e unificar as suas duas naturezas. Então a partir do momento que ele conseguir fazer isso, ele pode vir a se tornar um exemplo para todos. Porque esse Tristan foi capaz de aceitar e conviver em harmonia com suas duas naturezas opostas porque eles, então, não poderiam também. Mas o foco neste momento é encontrar o portão que os levará para o Reino Eterno. E eles já descobriram que esse portão de fato existe no submundo. No entanto, acessá-lo pode ser algo praticamente impossível. Isso porque ele simplesmente está nas costas de uma criatura lendária extremamente poderosa, chamada Behemoth. Que, segundo o próprio Zeldris, é uma besta que quando está acordada, consome todo tipo de vida, incluindo a dos demônios que residem no submundo. E assim, eu vi que muitas pessoas confundiram essa besta com uma espécie de Indura, ou uma criação do próprio Rei dos Demônios. Pois tudo indica que, de fato, ela está dentro do Reino dos Demônios há bastante tempo. E o submundo é uma criação do Rei dos Demônios. Então, pela lógica, faria sentido imaginar que ela foi criada por ele. Porém, não é bem assim. E a explicação sobre o que esta criatura pode ser, vem diretamente de referências bíblicas e mitológicas. Inclusive, acredito que muitos de vocês já devem ter escutado esse nome antes. Pois Behemoth é uma criatura citada em várias escrituras sagradas e vários outros livros. Portanto, tendo uma infinidade de descrições e interpretações sobre esta criatura. No entanto, as mais importantes, e que eu acredito que mais se aproximam do conceito que provavelmente o Nakabe irá usar, são essas. No livro bíblico de Jó, Deus cita algumas de suas maiores criações. Seres de prevalência na Terra. Dentre eles estão Behemoth, o Leviatã e o Ziz. Behemoth seria o monarca do Reino Animal. Uma criatura terrestre vivendo em um deserto invisível ao leste do Jardim do Éden. Leviatã seria o monstro marinho residindo no abismo. Exiz um monstro celeste primordial. E todos esses três eram tão poderosos que somente Deus poderia derrotá-los. E olha só como isso se conecta muito ao cenário dessa nova história, que tem como criador de tudo o caos, que dentro desse universo representaria Deus. Behemoth é descrito como uma criatura caótica criada por Deus. Ou seja, certamente Behemoth é uma criação do caos, provavelmente criado antes ou ao mesmo tempo que ele criou as divindades. No entanto, isso pode não fazer sentido quando a gente se lembra do que a Dama do Lago explicou. Pois ao falar sobre o caos e mencionar tudo o que ele criou, ela não cita em nenhum momento essas criaturas. E assim né, pode ser que ela não tenha citado justamente por não achar necessário, ou simplesmente por ela também ser uma delas. Então não era conveniente para ela contar esse detalhe. Ou a gente pode imaginar de uma outra forma, que talvez pode até ser mais coerente. E que conecta também essas criaturas ao Cat. Pois nós sabemos que o Cat nasceu da mãe do caos, como a encarnação do desejo e obsessão pelo poder. E desejando se tornar o próprio rei do caos, ele desafiou a entidade suprema. No entanto, ele perdeu a luta e foi banido. Esse então, Behemoth e essas outras criaturas nasceram também da mãe do caos. Carregando desejos e obsessões que ameaçam o próprio caos e suas demais criações. E dessa forma, obrigando a selar essas criaturas. Mas algum tempo depois, por algum motivo, Behemoth acabou se livrando do seu banimento. E se tornou uma ameaça iminente ao submundo. E o rei dos demônios e seu exército que não conseguiram derrotá-lo. E essa criatura então, continua a vagar pelo submundo até o dia da chegada do Percival. Pois teria sido o Percival que conseguiu, há 15 anos atrás, acalmar o coração de Behemoth, fazendo a criatura adormecer. E seria justamente por este motivo que os demônios começaram a chamá-lo de Salvador. A única pessoa que foi capaz de dominar uma criatura que ninguém mais foi capaz. E por que o Percival? Bom, eu ainda não lancei esse vídeo, mas eu vou estar lançando em breve pra vocês. Mas como já mencionei algumas vezes em outros vídeos, eu acredito muito que Percival é uma parte do caos. Ou melhor, ele vai muito além disso. Mas eu quero explicar melhor nesse vídeo o que eu pretendo lançar em breve. Portanto, assim como Cat, que foi atraído por Arthur, que estava predestinado a se tornar o rei do caos, o Behemoth foi atraído por aquele que detém uma parte do poder do caos. No entanto, diferente de Cat, que tentou matar Arthur para obter o poder do caos, o Behemoth não guardava rancor do caos. Pelo contrário, ele tinha uma grande admiração e respeito, o chamando até mesmo de pai. Portanto, ele viu no Percival a figura do seu pai. E dessa forma, ele se curvou ao garoto, que também se tornou o seu amigo. Então, seria desse jeito que eles iriam conseguir derrotar Behemoth. Literalmente pacificando a criatura, que iria se tornar amiga do Percival. No entanto, mesmo conseguindo esse feito, eu acredito que eles provavelmente não irão conseguir acessar o portão para o Reino Eterno. Pois essa é exatamente a grande missão deles. No entanto, nós estamos ainda no começo da segunda fase, da segunda temporada. Há muita coisa ainda a ser mostrada antes deles conseguirem acessar o Reino Eterno. Mas se essa criatura não pode ser derrotada, e o Percival conseguiu pacificá-la, o que então impediria deles entrarem no Reino Eterno? O que poderia dar de errado? E é aí que entra o caixão da Eterna Escuridão. Pois, como a gente viu, a última peça do caixão caiu nas mãos dos Cavaleiros do Caos. E certamente, eles não irão perder essa oportunidade de selar o Rei dos Demônios e todo o seu clã. E quando isso acontecer, quando o caixão for ativado, ao ver o desespero de Percival, Behemoth pode se sacrificar e deixar ser selado pelo caixão. Pois, dessa forma, assim que selar Behemoth, o caixão não iria ter mais poder para selar mais ninguém. E com isso, tudo seria resolvido. Uma criatura extremamente poderosa seria selada neste momento. O portão perdido, e nem Zeldris e nem seu clã seriam selados. Mas, como eu mencionei no começo desse vídeo, o Behemoth e o Cat não seriam os únicos. Inclusive, a terceira delas, nós provavelmente já vimos. O Leviathan. Pois vocês se recordam dessa criatura gigantesca que apareceu lá em Nanatsu no Taizai, se manifestando do punho do dragão. Esse monstro, até hoje, não teve nada explicado sobre ele. E ele se parece muito com as figuras que representam na mitologia o Leviathan. E olha só, né? Como isso é interessante. O caixão da Eterna Escuridão é formado por cinco peças. Sendo quatro dessas, um tipo de pedra que tem nelas talhado a imagem que representa cada clã. E no meio, unificando todas as peças, temos o punho do dragão. Que é, inclusive, chamado, nem os quatro cavaleiros do apocalipse, de o dragão do caos. Então, provavelmente, essa peça do caixão não foi o Dabuzo que criou. Pois, certamente, é uma relíquia muito mais antiga que ele encontrou em algum momento. E por conter um imenso poder selado, ele usou, então, como parte importante do caixão. Portanto, eu acredito que o punho do dragão seria, na verdade, a forma selada pelo caos do Leviathan. E a última criatura seria Osis, que seria uma besta alada ainda a aparecer futuramente. Possivelmente, tendo alguma conexão com o reino divino e o clã das deusas. E assim, teríamos, então, a introdução das quatro criaturas do caos mais poderosas de toda a história. Considerando, né? Claro, Cat como uma delas também. E que, no fim, ironicamente, eu acredito que todas essas criaturas iriam se tornar amigas barra mascotes do Percival. E que seriam vitais para o confronto final. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso que a gente conversou neste vídeo. E fiquem ligados no canal para não perder os próximos vídeos e também o review do capítulo 108. Muito obrigado, falou, fui, é nóis!